Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Liga dos Campeões Após empate no primeiro jogo, Atlético de Madrid vai a Manchester para encarar os Red e Devil S. Depois do empate em um x1 no primeiro confronto entre Atlético de Madrid e Manchester United, as equipes irão decidir quem avança para a próxima fase da decisão no estádio de Old Trafford, casa do time inglês. A partida acontece nesta terça-feira, 15, às 17 horas, de Brasília, e as equipes chegam após vitórias nos jogos de suas ligas nacionais. Os espanhóis venceram o Cádiz por 2x1, em um jogo acirrado, no qual o time do técnico Diego Simeone teve dificuldades para controlar a partida e cometeu diversas faltas durante o jogo, em uma delas. Aos 39 minutos da primeira etapa, o juiz chegou a expulsar o defensor Reinildo Mandava, mas voltou atrás em sua decisão após rever o lance no VAR. Rodrigo Dippo comemorando o gol da vitória nos minutos finais da partida contra o Cádiz, foto, reprodução, Javier Soriano, AFP. Por outro lado, a equipe do Manchester recebeu Tottenham e venceu por 3x2, em um jogo mágico de Cristiano Ronaldo. O craque português marcou três gols e chegou ao número de 807 gols marcados em jogos oficiais e se tornou o maior artilheiro de todos os tempos. Um dos gols foi um golaço de fora da área. Cristiano Ronaldo comemorando após marcar contra o Tottenham no final de semana, foto, reprodução, Linde Seiparnab, AFP, para o confronto de logo mais. O Manchester United vem com força total, sem nenhum desfalque e seus torcedores esperam por mais uma partida iluminada de Cristiano Ronaldo. O camisa número 7 dos Red Devil S é um carrasco do Atlético de Madrid, sendo um dos times que o craque mais vezes marcou. Já o Atlético de Madrid não poderá contar com cinco jogadores, sendo eles, Matheus Cunha, Daniel Vaz, Simi Vissaljo e Thomas Lemar, lesionados e Anique Carrasco que cumpre suspensão. Foto destaque, Cristiano Ronaldo, reprodução, Gonzalo Arroio Moreno, Get Images.